Canal UFC Nordeste, o canal do futebol, falando sempre de futebol. Passando agora na Série A 2021, primeira rodada. Sábado dia 29 de 5h, 19h, na Arena Pantanal, o Cuiabá de Mato Grosso, estreando na Série A, empatou com o Juventude em 2x2. O Cuiabá abriu o pra cá, mas o Juventude virou e o Cuiabá conseguiu o empate. E terminou 2x2 este jogo, na primeira rodada do Brasileirão Série A 2021. Inscreva-se no canal, dê seu like aí, deixe seus comentários, ative o sininho aí, na opção todas. Compartilhe este vídeo aí com seus amigos, seus parentes, seus amigos que gostam de futebol. Compartilhe aí este vídeo. E agora veja os lances e os gols de Cuiabá de Mato Grosso 2, Juventude do Rio Grande do Sul 2. E você, seja bem-vindo ao canal UFC Nordeste. O meu, o seu canal de futebol. Este foi o jogo do Brasileirão da Série A, primeira rodada, onde terminou empatado em 2x2. E agora, os lances e os gols de Cuiabá 2, Juventude 2. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto